Crianças, bom dia, vou continuar aqui esse modelo que eu fiz ontem, para aquecer aí, para depois começar o dia, né? Bom, quando eu chego nesse momento, só um detalhe, quem tiver perdido, caiu nesse vídeo de paraquedas, esse já é o terceiro, dá uma olhada aí na descrição, tem até o link da playlist também dos outros vídeos. Bom, então, quando eu chego nessa fase, né? Que eu fui fazendo muitas outras partes de cabeça, baseado na inspiração daquela imagem ali, né? Como eu disse desde o início, quem está acompanhando, não é uma ideia de fazer um likeness dela, mas eu mais ou menos me inspirei nela para começar a fazer ali alguma coisa relacionada a isso. Só que eu posso nesse momento continuar, inventando as outras partes, ou de vez em quando o que eu faço é pegar imagens de artista que tem alguma coisa que me inspira, algumas formas interessantes e tentar entender. Vou até abrir a pastinha aqui do... E tem algumas coisas legais aqui que eu posso... Ler da forma, tentar entender um pouco do que ele fez, porque eu admiro muito o trabalho do Steve Houston. Então, se eu for colocar aqui... Opa! Se eu for colocar aqui... Algumas imagens dele... O que que eu colocaria? Ó... Legal esse... Esse antebraço, essa mão, esse movimento... das... Das veias, muito interessante... Coisas bem legais de você pegar... Sabe? Tem algumas coisas nas formas aqui, ó... Também legal... Talvez eu use... Não sei... Tá? Olha isso aqui, ó... Olha isso aqui, ó... Olha isso aqui, ó... Para a parte do peito... Ver um pouco dessa colisão... O mais interessante é ver os movimentos que ele fez, né? Interessante a Bessa... Como que isso saiu a energia com que ele disparou a direção do movimento... Olha, essa imagem aqui, inclusive, ó... A imagem é interessante... Se eu flipar... Lembra muito a posição desse meu ombro, né? Uma coisa que dá para usar... Dá para se estudar ela... Enfim... Eu vou pegando aos pouquinhos... Não adianta eu sair pegando tudo e tentar decidir... Devagar... Olha que interessante isso aqui, né? Olha lá, o lance do braço, ó... Dos dois, né? Inclusive, olha o rosto, né? Tem só uma ideia de quem seria, ó... Interessante... É... Eu já tinha até pensado durante o projeto... Não sei se eu comentei com vocês ali na hora... Não sei se eu... Cheguei a externar isso... Mas eu já fui fazendo uma estrutura mais crâniana... É uma estrutura crâniana mais... De black, né? Para essa peça... Então são imagens que eu posso usar para me inspirar... Para tentar entender um pouco mais algumas coisas... É assim... Depende de como... Como está a estratégia daquele estudo em si... O que você quer com ele... Tá? Então veja, por exemplo... Como o Steve... Ele... Olha como é que a forma é complexa, né? Microfibras ali... Que você vê que já foram direcionadas na própria pincelada... Na hora de... Olha lá... Você sente o histórico dessas pinceladas... E como as formas... Depois vão fazendo parte da própria textura da pele... Da própria direcionamento... Para onde ela está sendo esticada, né? Olha que interessante isso... Eu acho bem... Bem legal como isso surge para a gente, né? Eu olho assim e falo... Pô... Realmente... Aí aqui dá para perceber... Talvez que eu esteja... Até porque a gente vai dormir, né? No dia seguinte olha e fala... Opa! É bom terminar o sketch no dia seguinte... Às vezes dependendo da complexidade dele... Que aí você olha e percebe mais algumas coisinhas... Várias, né? Ficaram para trás... Eu já estava cansado e tal... Mas enfim... Vou deixar esse osso bem... Exagerado... Até um certo ponto estranho... Mas vou tentar lidar com esse estranho... Para ver o que acontece... E vamos lá... Vou pegar aqui o Clay Builder... Começar... A gente tem essas direções interessantes... Olha... Que legal... Esse tipo de coisa eu tento internalizar... Que não adianta simplesmente eu chegar e falar... Ah! É uma reta para cá... Uma reta para cá... Ficaria um pouco robótico... E... Nesse caso... Essas pequenas quebras terciárias... Elas vêm muito... De uma sensação mesmo óbvia... Da anatomia... E também de um certo fluxo de movimento... Que aquelas formas ali tenham... Entendeu? Então não adianta eu ir assim... Ponto a ponto... Tem que sentir mais ou menos... Essa... Uma captura meio que por impressão... Né? Tentar sentir aqui a separação... Para onde essas formas vão entender... O desenho desse músculo... O que é cada coisa... Ó... Aqui está o osso... A clavícula... Lá da frente... Para aqui... Então... Tentar capturar um pouco por impressão... Essa cintura escapular aqui... Com esse nível de massa muscular... Talvez com essa... Com esse movimento até... Pegasse alguma coisa... Mas... Nem tanto... Mas eu vou deixá-la ali... Que era essa coisa meio bruta... Não sei... Estou... Fazendo uma junção aqui de formas... Né? E sem pressa de ver no que vai dar... Basicamente isso... Então... Aqui ó... Perceba como... Essas direções... Até daqui ó... Puxou... Tá vendo? A gente percebe até uma... Separação legal aqui do trapézio... Ó... Mais umas peles esticadas... Aqui está fundo, né? Costas... Trapézio... E aí nessa parte funda... Você sente ó... A pele ali ó... Fazendo uma... Esticando ali né... Ó... Então começo a... A... Fazer exatamente o que eu já estava fazendo... Porém agora... Com uma exigência mais terciária... Em que sentido? Em formas que quebram aquelas formas medianas... Primeiro eu fiz as formas grandes... Depois as formas médias... Sim... Você pode aqui na grande... Você pode lá... Tem coisa média aqui também... Clavícula... Escápula... Sim... Você vai vendo o que é necessário... Para entender aquele fluxo ali... E não fico pensando... Ah... Secundário nem agora... Porque eu estou no primário... Isso não existe... Primário não é para fazer primeiro... Secundário... Segundo, terciário... Terceiro... Primeiro é que é a primeira forma... Que sustenta as outras... Mas você vai vendo o que é necessário... Para entender ali... Você não pensa nisso... Você faz... Agora... Existe uma certa... Predominância... De formas mais detalhadas... No final do projeto... Por uma questão lógica... Você já está ali... Tentando buscar... Esses elementos menores... Olha que lindo isso aqui... Que ele fez... Né... Fazer questão aqui de deixar... Até a cópia do nome dele aqui... Porque esse cara... Realmente é... Gosta demais... Inspiração assim... De artistas contemporâneos... De pintura... Clássica... Para mim é o Steve Euston... E o Maurício Takiguchi... Então... Eu acho isso bem... Bem intenso assim... O trabalho deles... Né... Aí olha ali... Eu tenho essa... Teres... Né... E aí a gente percebe... Como essa forma... Ela se separa... Né... A gente tem o volume dela... E a gente tem também... A pele ali... Puxando... Entre esse volume... E o próprio volume... Já das... Das costas... Aqui ó... Do dorsal... Né... A gente tem essa pele... Puxando ali em algumas direções... Ó... Aí eu tenho um pouco desse... Formato... Como a captura é por impressão... No sentido de eu não... De eu não olhar assim... Para lá... E ver assim... Olha aqui... Olha aqui... Olha lá... Olha aqui... Olha lá... Olha aqui... Como não é isso... É por impressão... É... Sente o movimento... Que aquilo tem... Um movimento... Rítmico e abstrato... Mas que é... Análogo... Aquela forma ali... A forma dele já é toda uma... Analogia também da anatomia... Você percebe essa... Questão... Você vê por exemplo... Que essas... Marcas daqui... Que ele tem lá daquele lado... Que é a outra área de compressão... Então não adianta eu fazer isso aqui... Nessa parte... Agora... A gente tem... Aqui... Essa questão da... Da musculatura... E eu posso até... É... Seria um pouco bruto... Eu puxar aqui... Uma... Uma costela... Seria... Porque tem muita massa muscular... Para ter volume de costela... Mas eu vou tentar... Entre essas... Esses dois volumes aqui... Essa parte central aqui do... 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 Oi... Nessa parte funda... Talvez... Deixa eu tentar aqui um... Uma sensação... bem suave aqui de alguma coisa que ninguém veja mas é da costela tá vendo? o formato da costela um pouco dessa sensação você vê que a forma agora daqui pra cá ela ganha quebras secundárias olha como é que agora a quebra vai encaixando mais era uma caixa encaixei mais ou menos o ritmo encaixei mais, encaixei mais tá entendendo? esse essa é a coisa que eu quero procurar não importa se você assim concorda ou não aí ok, você tem todo o direito de achar até feio dizer não, isso daí tá muito ruim mas eu quero deixar claro na verdade a realidade é é um pouco do pensamento por trás disso só que é um pensamento treinado pra acontecer depois sem pensar acontecer no silêncio porque quando eu tô fazendo aqui quietinho eu tô concentrado é diferente de quando eu tenho que explicar aquilo então existe uma luta né, de fazer né, de fazer seu trabalho de cara fechada aqui é uma coisa fazer ensinando é outra então como fazer ensinando sem que eu parar e racionalizar endureça o que eu tô fazendo mas dá dá pra ir sim concatenando até porque existem pensamentos que me levaram a a chegar em algumas conclusões sim aqui ó se é o trapézio vou tentar entender melhor o que que tá acontecendo aqui em termos de volume se o trapézio superior está aqui então peraí ó só fazer uma leve separação aqui já dá a entender onde ele acaba mesma coisa aqui ó trapézio superior não inferior desculpa aqui com muito pouco volume né porque esse braço esse ombro tá pra frente esse aqui um pouquinho mais mas não muito porque eu quero vou botar volume aqui porque eu vou matar essa reta essa quina que eu tenho o que vai dar força essa quina essa parede aqui tá meio reta tá vendo ó como é que a quina ganha uma força do cara exagerado mesmo assim até um pouco esquisito mas eu não tô com pressa pra me livrar desse esquisito porque querendo ou não isso é uma força de expressão que rolou ali vamos ver o que que vai no final conforme as coisas vão encaixando você já acaba algumas perguntas são respondidas o que fazer com aquele esquisito com aquela área que tá com problemas por exemplo entendeu a resposta vai vir com certeza vai vir na hora certa se eu tiver paciência pra ir seguindo e esperar que essas coisas apareçam no momento certo querendo ou não como ele tá aqui todo contorcido né existem umas entradinhas aqui ó a gente tem que tomar cuidado em pensar em linha essa separação são massas que se contorcem pra todos os lados você vê que aqui eu tenho até uma separação do músculo aqui ele meio que já tá a pele no caso vindo aqui por cima e criando um pouco dessa integração né se rato ao invés de eu fazer aquela coisa ultra organizada certinho já vou puxar aqui uma forma bem assim mesmo com esse tipo de agressividade na sua na sua abstração mas com força direcional força de gesto acho que essas coisas é o que eu tô procurando que que é isso shake só toma shake não como comida também mas tá aí só pra encher o saco de vocês desculpa amorosidade que eu não tô vendo isso como aula eu tô batendo papo e tentando me concentrar aqui não fiz um conteúdo que eu pense assim conteúdo programático como vai ser o que falar antes o que falar depois não isso é um estudo meu resolvi fazer falando pra câmera só isso mas ele não tem assim um pensamento didático uma ordem cronológica não tô fazendo tô tentando explicar um pouco da do processo das minhas escolhas mesmo que você diga Rafa não gosto disso acho feio seus estilos e tal tudo bem tem todo direito também acho mas o lance aqui importante é talvez um exemplo de como eu tenho os meus conceitos do que eu acho belo e como eu os persigo como eu como eu persegui palavra meio estranha parece que você tá ficcionado em tentar imitar alguma coisa vamos dizer como eu os cultivo dentro de mim como eu lido com essas escolhas tá Rafa o músculo aqui não faz na verdade um movimento assim o que você tá fazendo sim mas é músculo fibra pele de tanto fazer essas coisas a gente vai essas manchas abstratas elas que te livram de uma exatidão correto onde tá aquele músculo fica aquela coisa até não tá errado mas aquele músculo mais é aquele corchezinho bem certinho até um pouco cartunesco nesse caso eu falo a palavra cartunesco no mau sentido né não que o cartum possa ser usado com mau sentido não é isso cartum maravilhoso eu falo no sentido da pessoa as vezes não fazer uma boa variação na forma e deixar tudo muito liso sendo que esse não é o objetivo da coisa por isso que o meu exemplo cartunesco não foi bom não tem nada a ver nem no bom sentido nem no mal porque o cartum não tem nada a ver com isso então eu usei um exemplo errado mas vamos falar forma muito simétrica as vezes sem variação sem o caos da vida nas formas mas depende de como faça fica uma representação gráfica bonita também didática depende depende de como a pessoa executa claro estou aqui querendo dizer o que é arte o que não é não mas a paciência de ir olhando e percebendo que tipos de forma eu quero sabe passar um demo standard aqui segurando alto puxar um pouco mais essa quina que é da cintura escapular mesmo o próprio demo standard aqui tentando trazer um pouco dessas essas quebrinhas aqui para você ver que ele vai encaixando ele vai aos poucos chegando aí como é um trabalho ali delicado é claro quando eu estou quieto aqui fazendo é um pouco mais rápido mas falando eu paro tal mas mesmo assim é um trabalho agora de paciência de você ir esperando o que que o modelo está precisando e você ir colocando porque é um ah mas o cliente vai esperar não esquece cliente isso é um prazer meu cliente vai vai pedir coisa muito mais simples pode ter certeza isso aqui é um prazer meu se a gente for se basear só no mercado até para produzir nossa arte em particular eu tenho a sensação não a certeza sensação então posso estar errado tem a sensação de que você uma hora vai se desestimular de trabalhar com arte isso sempre foi assim na história né porque o o trabalho na empresa show é sua função social ali participar de um projeto grande interessante show mas a grande realização do artista é sempre quando ele coloca os pensamentos dele a forma dele de é a expressão dele sabe é a necessidade dele falar algo certo isso aí é meio que insubstituível na verdade não tem como nenhum trabalho ou mercado te dar isso porque isso é um problema só seu sabe eu vejo pessoas que não fazem mais projeto pessoal quando vê tá o pensamento no 3D muito muito sem um pouco do romance eu acho que só romance vai te deixar ferrado na vida só realismo vai fazer você ficar muito duro você vê que uma pessoa que tá só nessa mercado mercado fala mas por que que tá fazendo isso alguém já te pediu pra fazer já ganhou dinheiro com isso assim desse jeito não aí na pose ah não sei que não sei então por que que você tá fazendo então elas questionam isso mas não percebe que às vezes elas mesmas já estão bem desestimulada e que me mantém nessa profissão é o amor pela arte esse amor sou eu que cultivo não é por trabalho nenhum é responsabilidade sua cultivar senão ele vai embora nem faço mais projeto pessoal tô desanimadão é vai embora sua paixão vai embora não pense que toda paixão é obrigatoriamente eterna não você pode desestimular da arte também acontece muito acha que é a tua vida e de repente você começa a encher o saco sabe conheço muita gente que fala cara tô enchendo o saco disso mas era o que o cara mais queria na vida e o cara tô enchendo o saco mas quando você vai ver porque toda a arte dele hoje é só do trabalho dá alguns anos o cara fala tô sem paciência tô sem saco normal totalmente normal porque aquela criança criativa aquele adolescente criativo que te trouxe né pra fazer isso já tá enterrada a mais de não sei quantos metros ali debaixo de uma monte de camadas de de tempo da vida de coisas que você viveu de necessidades de mercado de urgência e aquela coisa que te trouxe a fazer arte já tá não digo morta porque eu não sei se isso morre mas isso se enterra e dá uma sensação de que não tá mais ali vai começar a todo estimular esse negócio de 3D é claro no trabalho o estímulo é pô tô ganhando meu dinheiro no trabalho esse é o estímulo ah você está sendo dinheirista na verdade é porque que eu tô dizendo isso porque no trabalho vão pedir pra você fazer coisas que obviamente por motivos lógicos não é pra você não é a empresa não tá aqui por você tá aqui por uma necessidade do mercado você se adequa mas o artista ele tem muito essa coisa da necessidade própria foi isso que o trouxe levou a estar tão apaixonado por arte e trouxe ele até aqui né de repente o dia a dia fez você se distanciar disso você nem percebe é um pouquinho todo dia quando vê passaram 4 5 anos você fala assim saco cheio desse troço estimulado porque você acha que o mercado o trabalho tem que te estimular não estimula não me desculpe as empresas e tal mas não tem como estimular tanto assim como um trabalho pessoal tô fazendo uma comparação né tem alguns trabalhos que você pegou ali que você fala caramba foi muito show tem alguns sonhos sim mas cara o projeto pessoal é diferente não tem jeito ó veja que conforme eu vou agora quebrando essa massa média em massas menores você começa a fazer comparações menores né por exemplo enquanto tá só uma mancha pra simbolizar o abdômen ok quando você começa marcar ele melhor não tem como se fazer um gomo de um abdômen desse tamanho você vai fazer de um tamanho plausível quando você vê isso aqui tá longo isso aqui tá curto aí você vai dar uma encaixada quando aquela forma ela se separa em formas menores ó ó vê que ela ó esse foi processo só uma manchona resolvi fazer uma volume aqui e agora já puxei mais colidi ele ali com a coxa só lembrando que existe aqui o reto 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 não desculpa o músculo do oblico externo que é esse aqui ó ó termina esse cara o abdômen vem o oblico externo depois vem a perna ele vai tá aqui esmagadinho por causa da da pose vai mas vai tá ali vai tá ali o espaço dele ó se não a coisa se emenda e você perde tá ligado tá ligado sacou então é um processo demorado não sei se vocês vão ter paciência de ver eu fazendo tudo hoje em dia até aula é um negócio complicado né a galera tá assistindo e balançando a perna todo mundo ansioso todo mundo assistindo esse vídeo na velocidade de ter 2, 3 vezes mais rápido e contemplar as vezes o pensamento ninguém mais tem paciência então se eu for mesmo que eu fique em silêncio e faça isso aqui tudo gravando quero ver quem vai querer assistir a galera fala o que quer fala o que quer mas no final das contas tanto é que você vê que o primeiro vídeo tem não sei quantas visualizações o segundo já é menos porque realmente dá trabalho ver vídeo não é só fazer não ver também dá trabalho menos menos mas dá aqui ó ó uma certa separação tá vendo e assim eu vou pensando nela inteira deixa eu fazer uma coisa antes de acabar esse vídeo na verdade eu vou fazer mais depois eu faço em silêncio bota uma música e deixa rolando o resto mas deixa eu fazer uma coisa interessante eu peguei umas fotos aqui é eu vou pegar aqui o ctrl c e ctrl v ele tem também inclusive mais desses caras se eu não estiver enganado esses caras que estão puxando a corda assim é muito interessante ver assim é muito interessante ver como que é não tem não mas tem algumas os rostos aqui legais ó as sombras é interessante ver como que com algumas poucas informações ele dá ele consegue dar tanta beleza e força né porque essas poucas informações elas são poucas num determinado sentido né mas ela já tem muita coisa ali e perceber isso já é se você não percebe falar não tem nada ali não tô vendo direito então ainda na minha visão ainda tá faltando um caminho longo pra você porque é perceber a força disso sabe acho que a maioria já já percebe mesmo não tem tem muito problema não isso aqui ó quando eu abaixei né deu esse problema aí tem que tomar cuidado que é o seguinte isso aqui não fica assim não né você pode pegar aqui double ó qualquer coisa pega isso aqui faz uma emergênciazinha aqui você não pode fazer isso não e faz assim não cria um buraco ali não na verdade isso aqui começa a emendar até vai ficando com um pouco pescoço mas nada de fazer aquele troço entrar ali não emenda direto vai ficar no excesso de pele e tal né beleza ah enfim o que eu queria deixa eu até ver como é que tá de polígono dá pra pegar aqui um pouquinho mais só pra eu ter uma noção do todo gostei dessa rebarbinha aqui deixa ela ali então é isso aqui tá me dando detalhe de orelha nariz não mas isso eu posso inventar eu já fiz várias vezes se você não consegue se ver fotos o que eu gostei disso aqui é um pouco de alguma força que tem ali naquela forma sabe primeiro eu assumo que isso aqui pode descer mais esse peito tá muito alto isso aqui já ajuda a dar uma certa distânciazinha aqui e recuperar alguma coisa mas quando eu olho aqui essa imagem ela particularmente me inspira muito ela tem ali um determinado uma determinada direção muito interessante por exemplo eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais pra baixo por mais que ele esteja usando peso aqui segurando o peso da cabeça acho interessante essa quina aqui essa quebra então vou botar aqui onde eu me estendo de fraquinho ó pra ter essa primeira quebra chega aqui deixa eu ligar uns cup tricks da vida ó que legal né como essa forma ela ganha uma umas quinas bonitas ganha essas massas ó que interessante como a gente pode trabalhar nisso né ó que legal algumas áreas sensação da área do crânio dessas quinas que já tinha até feito algumas coisas perceba que isso vai me dando uma informação boa pegar aqui o standard tá ele mais forte senão ele não vai nunca né cortar aqui assim um pouquinho começar a puxar o que seria uma ideia de orelha ali aqui deixa eu ver só contornar aqui fazer um pouco disso assim vou deixá-la ajeitada na sua estrutura pra não você não pode zoar com a orelha não galera tem uma mania de zoar com a orelha que não é saudável então aqui já vou pegar o demo standard e mostrar pra você até mais forte aqui ó vem abre aqui assim ó opa também também vai ó achando essa parte interna olha fotos se você não entende como elas são mas é preciso dar uma informação ali mesmo que eu esteja fazendo rabiscado assim ó mas dá a informação que as áreas merecem tá isso aqui mais fundo ó aí agora sim tentar encontrar isso fazer uma orelha menorzinha né acho que assim tá bom aí vamos lá né esse rosto me remete uma coisa assim um pouquinho mais quadrada a gente tem aqui algumas marcas ó do externo cleidomastóide passando aqui e aqui não vai tá um buraco óbvio tem isso aqui mais baixo ó então eu gosto muito de dar essa essas informações de quebra deixá-las bem claras né só abaixa a cabeça assim aí você pode é deixar ele assim com a cabeça mais colada no corpo ou no caso eu posso fazer o seguinte pegar aqui ó e dar mais distância até com um certo nível de caricatura nessa distância porque a ideia é deixar a forma mais bem lida possível tá vendo se for necessário eu jogo mais pra frente pra trazer espaço esse espaço aqui e a forma agradece você consegue trazer espaço pras formas existirem pra ter uma leitura boa sabe e não ficar uma zona de coisas então isso eu recomendo que você sempre esteja atento as formas elas vão tender a ficar socando uma na outra e você não ter mais esse espaço pra que a leitura e a estrutura tenha a sua força fica tudo muito emendado tá essa é uma coisa importante de se perceber pra mim pra mim é então veja aqui né temos uma orelhinha aqui também deixa eu dar só um volume mais ou menos simétrico quero um excesso de pele então eu tô mudando já que eu estiquei mais o pescoço então veja essa essa estrutura pra mim é interessante por isso ela vai me dizer muita coisa sobre isso né vai me dizer também essa entradinha aqui que legal ó começa a acontecer ó olha essa massa ó e a sua mudança de direção né é uma forma bastante orgânica tá vendo aqui a gente tem o próprio músculo zigomático quando você abaixa a cabeça assim isso aqui dá uma inchada né o rosto fica mais quando a gravidade então dificilmente você não vai ter isso aqui assim ó deixa eu deixar o osso mais parado isso aqui assim ó ó essas formas mais tendendo a cair esse é o tipo de coisa que engraçado engraçado mas você vê as estatuitas não tendo essas coisas sabe você vê um personagem assim meio que morto sendo carregado com cabeça assim de lado sendo carregado e a boca não tá pro lado assim as coisas não tão com peso você vê que modelou na pose assimétrica depois girou e botou na pose o que não teria problema fazendo esse método se depois você sabe o que tem que mudar o problema não é um método é a cabeça sabe é a sua cabeça a sua percepção como artista em qualquer método vai ficar com problemas porque existe uma limitação que já vem de você de quem tá criando então método nenhum salva pode alguns podem dar uma sensação maior de sucesso a galera fala adorei esse método sim porque ele te saciou né não fez você se frustrar no final das contas é disso que se trata aí você se engana ao menos eu acho assim ó então você percebe agora esse esse volume né o volume de quem tá ó lá você vai olhar de baixo vai tá aquela coisa da gravidade mesmo um pouco bochechudo vamos dizer assim né interessante perceber aqui ó como alguma separação aqui também do nariz já começa a me dar alguma forma ó opa se alguma coisa ali está rolando nessa parada realmente não entendi eu acho que eu travei o meu extravou tem um negócio ali que ele não quer desfazer não beleza deixa ele ali você vê né alguns movimentos do nariz aí eu ainda nem tô indo diretamente no formatinho no contorno mas algumas separações ali dele de como eu sei que ele se propagaria nesse espaço então é essa forma abstrata pira a cabeça quando você ainda tá muito duro no seu processo não se preocupe em quem tentar fazer e foi um desastre a tendência é essa essa é a regra a exceção é o que não vai ser o desastre digo de quem não tem costume né quem já conhece vai fazer muito melhor ó até quando você baixa a cabeça assim se ele estiver soltando mesmo você vai sentir até a mandíbula mais solta assim pra frente gostei muito aqui desse de baixo a gente vê essa mudança rápida de direção na testa né ó também é uma coisa que vai quando a luz bater ali dependendo do ângulo que você estiver olhando você vai sentir bem essa mudança de direção quando você sabe mudar a direção bruscamente em alguns momentos fica aquela peça que pede pra tomar a luz sabe pede pra tomar um render justamente por causa dessas questões de saber às vezes virar a forma de direção rápido de saber fazer essas essa intensidade em mudar ela de direção em alguns pontos que eu penso ali aí vou botar aqui um volume de olho um pouco próximo né um pouco mais pra fora aqui vai ficar muito próximo gostei disso aqui não está fechado o olho está quase está meio que olhando pra baixo a gente tem aqui essas peles a pelezinha daqui temos aqui um pouco de abertura ainda e temos a parte de baixo se isso me der um volume eu já senti onde as coisas estão você vê você pede pra uma galera fazer um olho assim a galera pira não embolar o olho o cara vai uma tensão tudo lisinho porque senão vai ficar esquisito com o tempo você conseguir ir abstrato e fazer a coisa funcionar você vai ver que é uma libertação muito boa é uma modelagem sem tensão tensão digo você tenso sabe botando luvinha porque está suando vai parar de luvinha vai parar de suar assim o tempo inteiro está tenso ainda com o tempo isso vira algo muito relaxante aqui a emenda da pele que ele não está sem osso aliás ele não é um ecorché está aqui para mim importa o movimento do volume desse desigomático por exemplo do osso então se eu faço uma forma abstrata mas que representa isso na sua intensidade direção dimensão ritmo movimento aquilo ali para mim representa já a forma depois disso eu posso se eu quiser dar um smooth alisar e deixar ele polidinho no estilo estatueta colecionável da marvel entendeu também posso com o tempo eu comecei até a fazer hot surface assim de estudo assimétrico assim aí já que está assimétrico já faz a armadura de um lado de um jeito e do outro de outro já faz ela assimétrica mesmo de verdade não por exemplo aqui eu estou tentando deixar o rosto simétrico porque tem um olho de um lado tem um olho do outro é verdade são informações que vão sendo trazida aos poucos sem muito dessa desespero aqui eu sinto a mandíbula acabando isso aqui já é a pele daqui vindo junto tem duas coisas aqui está vendo a mandíbula e aqui já é uma pelezinha gordura músculo essa emenda que já vem aqui desde o pescoço uma coisa muito interessante nos rostos que tem alguma afrodescendência mas quebras de plano muito intensas ou seja se a gente está falando o tempo inteiro que a estrutura é dada por essas esquinas que a estrutura é garantida por essas mudanças de direção que é quem traz força para a obra um dos elementos né de força para a obra e a gente fala de um tipo de rosto que tem já essa geneticamente essas formas então você está querendo dizer o seguinte que é um tipo de estrutura tanto na parte do corpo como na parte do rosto é um tipo de estrutura que é muito didática na natureza para te ensinar a arte todas essas estruturas que se propagam no espaço com muita intensidade com muita força elas acabam sendo aí uma aula de arte nesse sentido por isso que aquele cara eu cheguei a fazer um cara não sei se todo mundo viu vou botar aqui para vocês verem então não é não pensei ah é um negro né mas você vê que tem muito disso nele também porque quando você bota essa intensidade essa força na quebra de algumas formas tudo bem que isso é uma coisa estilizada idealizada sim mas que vem de um de um princípio né e esse princípio já está aqui é é é é é é ele já está aqui bem didático na natureza esse princípio é muito intenso e mais mais fácil né que eu estava mais didático de você perceber nesse tipo de anatomia cada tipo de etnia tem algum elemento muito interessante para você estudar eu acho que uma das coisas mais interessantes quando é um rosto que é deve ser americano né mas descendente da da áfrica uma das coisas que mais se aprende com com essa etnia é a força a força que as formas tem para mim o que que eu aprendo não estou dizendo que isso é universal não mas é é a é a força com como as formas são didaticamente claramente dispostas no espaço sabe organizadas trazendo muita personalidade e intensidade ali então para mim é uma coisa bem legal ó aí eu estou dando uma exageradinha talvez sim sim mas é pela vamos dizer fazendo analogia coisas que eu que eu vejo ali que eu reparo em rostos assim entendeu aqui ó você vê que o osso está bem aparecendo de propósito porque eu estou ainda demorando para cobrir ele eu estou ainda vendo o que que fica o que que não fica a pressa em não sair decidindo já o que quer eu acho isso importante sabe eu acho muito importante porque esses estudos não é para pipeline deadline e qualquer coisa line ele é para eu fazer experimentos na minha vida então ele começa e eu posso não saber onde ele vai parar não gostei da direção dessa veia não por algum motivo eu me desconcentrei e ela perdeu a sua sua energia ficou com um y assim apontado para todo lado sem uma força direcional e ela meio que se perdeu ali tá vendo então cada 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 modelo que você faz até mesmo quando você pega o mesmo estilo para fazer eu não tenho essa coisa de estilo eu tento desenvolver linguagem eu faço o modelo de tudo quanto tem jeito mas até mesmo quando eu faço dois três quatro assim no mesmo estilo percebe que são únicos né ele não mesmo se eu quisesse fazer idêntico não sai isso tem a ver com muita coisa ali no momento mas você também percebe a sua você percebe a mesma ideologia neles você consegue perceber cabeça está mais reta mas se o olhar é um pouco mais para o lado assim deixa ele mais em dúvida ainda nos seus pensamentos uma leve indicação de direção do olhar você vê a a abstração em fazer um olho assim e não está fazendo aquelas formas bem lineares e definidas então isso é um tipo de estudo como é que eu represento uma forma literal usando formas abstratas isso vai me desenvolver algumas coisas sabe eu estava tentando olhar de baixo não conseguia porque o joelhão vinha para frente então tem que esconder para eu poder enxergar direito a coisa ou desbugalhado que seja olhando assim para baixo então veja como é que tudo não só nessa forma terciária vai encaixando mais como algumas coisas se deslocam desgruda baixei o peito e ainda levantei e ainda distanciei a cabeça as formas tem uma vontade de se manter grudadas e você tem que fazer força para separar porque parece que já tem uma força da natureza ali das massas sejam virtuais ou físicas que tendem a sair se grudando então a separação das formas vem com desejo com intenção nem que seja intenção da intuição a não intenção que é a intenção não racional mas sim intuitiva quando a galera fala não intenção está querendo falar da intenção da intuição mas a intenção seja ela consciente ou não essas formas essas vontade de fazer uma forma se ler no espaço é algo que você defende com exidente porque elas vão querer sumir impressionante como vão ah vão fazer mais volume ósseo aqui sentir ele tudo volume ósseo músculo está em cima tá mas olha o osso ali eu faço aqui o volume mais o osso ali então perceba essa questão tá vendo por exemplo como eu tento aí você faz do seu jeito você não precisa concordar comigo nas minhas colocações mas a ideia aqui é mostrar como que eu tenho uma reflexão sobre as coisas quando eu falei esse tipo de formas que são descendentes da África de etnia africana você percebe eu percebo uma coisa ou seja eu tenho um conceito sobre aquilo eu tenho uma horas de anos aliás de observação e tentando entender o que que eu tô sentindo o que que eu admiro naquilo ali que eu sempre fico hipnotizado então tem a ver com o que então tentar entender mesmo que você não transforme isso em palavras que você não consiga mas você sabe a representação do que é aquilo pra você tá vendo aí essas coisas elas vão montando uma espécie de visão filosófica que você tem sobre aquelas artes porque a gente tá falando de basicamente de escolhas que são muito sensíveis né de como trazer as formas de como lidar com elas e tal então são escolhas muito sensíveis que existe essa modéstia a parte uma intelectualização nesse sentido não sou inteligente não mas é uma intelectualização em cima das suas reflexões artísticas do pensamento sobre o que é beleza pra você o que é força pra você o que que te hipnotiza o que que faz você admirar mais a arte e se sentir orgulho de ser um artista cara a arte é um negócio muito incrível por que quando você é novinho as vezes e vê um homem-aranha até as vezes mal feitinho mas na tua cabeça aquilo ali é grande arte não tem problema é aquilo ali que é a sua referência você começa a perceber mais aquilo pensar mais sobre aquilo e aí a sua cabeça vai desenvolvendo pensamentos melhores você vai ganhando um novo padrão de exigência artística e talvez um dia você consiga ver que aquele trabalho que antes era incrível hoje já não é mais tanto pra você ou pode ser que ele fique mais incrível ainda quando você vai mudando sua percepção não importa você lida com o que você pode no momento mas pra mim é sempre importante você está de olho no que aquelas coisas representam pra você tentar entender isso eu acho eu acho importantíssimo sabia importantíssimo porque é aí que você vai de fato consegui começar a desenvolver uma linguagem na minha opinião e uma forma de ver quando você desenvolve uma forma de ver não adianta é como se fosse um óculos que tem ali um filtro imagina uma lente amarela tudo que olhar vai virar amarelo então conforme você vai desenvolvendo um olhar que as vezes por causa da nossa cultura é como se a gente colocasse uma ideologia como se colocasse uma lente que já tem uma cor então acaba que você não vê o mundo real como ele é você está sempre vendo através daquela lente que está deixando tudo azulado e você acha que o mundo inteiro é azulado ou amarelado dependendo da lente dependendo da ideologia de cada um quando você desenvolve uma forma de ver mais profunda das coisas essas cores pré prontas pré montadas vão sumindo você vai começando a ver o mundo como ele é mas dentro da profundidade das suas reflexões então perde-se aquela lente que está deixando tudo amarelo ou tudo azul tudo que você olha fica com aquela cor você começa a ver as coisas de uma certa forma com mais liberdade sem aquela lente atrapalhando e te mandando ver sempre de um único jeito você começa a ver com uma amplitude maior mas ao mesmo tempo tem sim ainda uma força ideológica grande só que agora de uma percepção mais livre para você ver exatamente o que ama o que gosta não algo que já foi direcionado a você e ver com mais profundidade algumas coisas então você vai olhar uma árvore num parque vai ver as formas dela eu já vejo procurando essas forças a intensidade eu já olho uma árvore assim tem árvore que parece a rainha assim da floresta você vê umas bichonas assim no parque da luz ali da pinacoteca ou na no parque águas claras água santa ali perto do burbom esqueci o nome acho que a água santa você vê umas árvores assim logo na entrada você fala caramba parece uns deuses assim na frente do parque assim permitindo ou não de entrar tem outras que a gente vê assim que são mais misteriosas cada árvore você começa a enxergar personalidades cara se essa árvore fosse um personagem ela seria aquele sorrateiro que age no escuro e tal se aquela ali fosse uma árvore ela seria um deus do trovão você vê que ela se contorce parece que de repente ela se zanga e destrói uma parte do mal assim de uma vez aquela árvore ali num lugar úmido grande toda úmida você percebe ali uma como se fosse uma essência ali de vida muito forte então você começa a imaginar personagens olhando aquelas árvores você vê o formato de umas pedras cara essa pedra tem um formato interessante cara umas pontas assim aí ela vira imagina elas grandonas assim bem gigantes assim num cenário eu faço ela com essa força que eu vi eu aumento faço ela assim um monte no cenário assim como se fosse umas costelas assim de um gigante dinossauro que morreu e ficou só as costelas pra fora da terra assim você vai passando por dentro dessa galeria de pedra assim ameaçadora num lugar bem nublado assim com uns corvos e uns ossinhos no chão então você já começa a ver as coisas assim tentando você tá viciado em ver significado nas coisas porque pra você você já está na sua arte particular procurando sempre significado as coisas não são só formas que você acha legal com o tempo você começa a ver que algumas coisas significam mais do que simplesmente aquela forma que ela tá se apresentando aí com isso essa intelectualização que faz com que eu tenha escolhas artísticas aqui durante o processo vocês viram várias assim que tipo de referência eu pego como é que eu vou ah vou aumentar isso aqui acho que isso colidiu muito acho que isso tá socando a forma precisa de uma leitura melhor distancia não acho que um plano aqui não vou mudar a direção rápido aqui tudo isso são entre aspas intelectualidades assim desenvolvidas em torno de um pensamento de por que que eu tô fazendo aquilo não são só formas pela formas porque é legal e pra mim tem uma um significado um leque de significados então isso então com certeza vai gerar em você com o tempo uma força artística maior que talvez o mercado nem use diretamente talvez indiretamente porque dentro da limitação do que pedem pra você fazer você como você consegue ver muito mais você consegue botar algo ali um ponto a mais ali mas o maior objetivo desses meus estudos é me manter extremamente feliz e empolgado por ser um artista pra finalizar esse vídeo aqui depois vai ter mais um vou fazer mais um desse pra completar ela mas pra terminar esse vídeo aqui a lição é muita gente começou junto comigo ou até depois e eu conheço hoje muitos não todos claro muitos estão bem desanimados ah pô negócio de 3D pô nem pô maior tempão que eu não modelo nada pô tô desanimadão não sei o que tal 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 porque o o mundo real os meninos novos ficam reclamando quando a gente fala mas vocês vão entender porque os boletos quando você tiver que pagar e começar tirar teu sono agonia cara um sono que que nossa nunca mais gostoso na vida porque você tá o tempo inteiro preocupado é tudo bem deu uma exagerada agora mas tudo bem mas o trabalho a forma como tem que ser pro cliente tal como as coisas na realidade eu queria muito trabalhar naquela empresa quando você chega lá tão fazendo mó fofoca de você vai ser pô era a empresa dos teus sonhos mas tão fazendo mó fofoca o lugar que eu já não suporto tá aqui ou seja é entende o mundo real não é essa essa fantasia que a gente pensa então a galera ela vai enxurriando vai enxurriando não tem como não se você ficar só no mercado 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 pega esses caras Igor Cato Rafael Grassetti Glauco Long Gilberto Magno que tá aí fazendo um jogo inteiro sozinho você percebe Cris Costa você percebe trabalho pessoal direto trabalhos pessoais que na empresa nem tão pedindo pra fazer aquilo e por que isso porque qualquer profissão gente é bonita no papel e na faculdade advogado ai defender o direito do ser humano de ter a defesa e não ser injustiçada pelo sistema mas todo mundo bate pra agora vai ver o dia a dia do mundo dos advogados gente é sujeira do caramba exceção de saco entendeu então o mundo real ele pega as coisas mais incríveis e transforma em algo muito banal e a arte o objetivo dela sempre foi esse manter um pouco da fantasia que tá na nossa cabeça porque a gente precisa estar no mundo real porque senão a gente não vive mas a fantasia nos mantém com um toque a mais de felicidade possibilidade até de transcender e aí esses trabalhos pessoais te mantém com essa paixão porque ela vai acabar você tá ali estudando aí você entra no mercado e depois você dá cinco, seis anos menos, menos eu encontro com o Tico você tá mas até pouco eu não faço nada desanimadão saco cheio acaba o trabalho eu fico em desagonia não consigo nem olhar pro computador e vai eu sempre examinei isso acontecendo com as pessoas elas vão me contando eu vou olhando e eu vou pensando não, não quero isso pra mim porque se eu deixar morrer o motivo que me trouxe aqui o motivo começou eu sou lá na infância e na adolescência na fantasia se eu deixar isso morrer de repente é como se eu acordasse e dissesse o que eu tô fazendo aqui e e meus estudos minhas coisas são sempre pra eu me manter sempre muito feliz e empolgado com a arte gente beijo grande próximo vídeo eu faço um time-lapse só pra vocês verem o final disso tchau tchau